Olá, olá, olá! Aqui quem vos fala mais uma vez é Evandro Navarro, fazendo a ponte entre fuligem no ar em Rio de Janeiro. Em minha primeira matéria, via celular, estamos aqui no Leme, posto 1 de Copacabana, recebendo e vendo essa exposição. São 140 ursos do mundo que representam as culturas. Vamos ver um pouquinho do que se trata e depois vamos conhecer um pouquinho dos ursos. Precisamos nos conhecer melhor porque assim poderemos nos entender melhor, confiar mais uns nos outros e conviver melhor. Com esse lema, os Unite Bud Beers promovem a tolerância e a compreensão entre os povos, culturas e religiões. Todos os 141 ursos representam países reconhecidos pelas Nações Unidas. Cada urso foi criado individualmente por um artista para representar seu país de origem. Os diferentes estilos dos autores se unem para formar uma obra de arte única. Os variados desenhos dos Bud Beers, sempre apresentando elementos típicos dos respectivos países, permitem ao visitante embarcar em uma viagem pelo planeta. Eles dão as mãos simbolizando a visão de um mundo em paz. Cada urso representa o povo e a cultura de seu país, não seus sistemas políticos. Também tem a finalidade de arrecadação. As atividades do Bud Beers e a assistência às crianças carentes sempre estiveram diretamente ligadas. Até dezembro de 2013 foram arrecadados 2 milhões em doações para o Unicef e instituições locais de ajuda às crianças. Já aconteceram 26 exposições nos cinco continentes. Vamos passar agora pelos ursos. Até a chau do Brasil, aqui nós temos Afeganistão, República Centro-Africana, África do Sul, Alemanha, pessoal aqui visitando a feira, Andorra, Antigua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Arzebaixão, Arzebaixão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Belarus, Bolívia, Bósnia e Brasil. Chegamos no Brasil. Eu escolhi esses ursos porque essa exposição, eu acho que de certa forma representa bem o espírito do coletivo Fuligem. Gente de toda parte, juntos, fazendo arte.